Comece bem o seu dia. Qual é o primeiro pensamento que lhe vem à mente quando você acorda de manhã? Talvez você acredite que o que você pensa no primeiro instante do seu dia tem pouca importância. Mas não é assim. O pensamento é uma poderosa ferramenta com a qual você pode obter resultados valiosos na sua jornada diária. Assim, você pode definir como vai ser o seu dia logo que abrir os olhos de manhã. Analise conosco se já teve algum desses pensamentos ao despertar. Eu queria que hoje fosse feriado para dormir até tarde. Ah, como eu gostaria de ser milionário para não precisar trabalhar. Meu Deus, que vida dura. Não aguento mais ser escravo do relógio. Ah, como é difícil eu ter que bater ponto todos os dias. Ah, se eu descobrisse quem inventou o trabalho. Um dia eu ainda acabo com esse maldito despertador para sempre. Se você notou qualquer semelhança, não é mera coincidência, não. Esses são pensamentos matinais muito comuns em grande número de pessoas. Há até aquelas que chegam ao cúmulo de desejar uma doença qualquer que servisse de desculpa para ficar em casa o dia todo, em regiões de clima frio, e curtir uma praia nas regiões quentes. Ora, se você saúda o dia com pensamentos dessa natureza, o que espera que o seu dia lhe ofereça? É importante considerar que a força de um simples pensamento pode alterar a paisagem do seu hoje. Se ao acordar você se lembrasse de agradecer pela nova manhã que Deus lhe concede. Pela oportunidade de estar ainda no corpo físico, quando muitos partem para o além durante o sono. Pelo fato de estar empregado, enquanto muitos não conseguem dormir preocupados com a forma de conseguir um trabalho que lhe permita sustentar a família. Por estar com saúde, enquanto muitos gemem de dor nos leitos dos hospitais. Certamente o seu dia teria um colorido diferente. Quando o dia consegue vencer a noite e nos saúda pela manhã com novas oportunidades, é hora de levar o pensamento ao Criador e agradecer, ainda que ligeiramente. É hora de sintonizar com as esferas mais altas e colocar-se à disposição para uma nova jornada de trabalho útil. Agindo assim, em vez de criar nuvens escuras com pensamentos pessimistas, você estará clarificando o seu dia e fazendo luz ao seu redor. Cultivando pensamentos saudáveis, você espalha uma atmosfera radiante no ar e contagia as pessoas com as quais convive, tornando o seu ambiente mais agradável e mais harmônico. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto